A CIDADE NO BRASIL Obrigado, todo mundo. Se inscreva no canal. É, das Calumbi... Calumbi, então eu não vou botar, eu vou botar aqui, né? Eu não vou botar aqui, né? Eu vou botar aqui, né? Eu vou botar aqui, né? Calumbi... Ah, isso aí vai... ... ... ... Achei Vamos lá. 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 Vamos lá.